Você conhece essa linda mulher? Pastora Renálida, uma palavra para quem tem medo de crítica ou ama criticar. Fala aí. Meu amor, cada um só dá o que tem. E se eu for amada por todos, se eu for bem recebida por todos, alguma coisa tem errado em mim, porque a Bíblia me garante que por amor dele eu serei perseguida. Eu serei caluniada, eu serei afrontada. Se o próprio Jesus veio em terra e passou por tudo isso, você acha que eu não vou passar? Por quê? Porque eu uso cílios? Por quê? Ah, meu amor, a Levando Vorgia Sendevarga faz parte do meu chamado, faz parte do meu crescimento. Colabora aí, deixa aí o seu like ou deslike. O importante é interagir. Deixa aí o seu comentário criticando ou elogiando. Fique à vontade. Aqui você faz o que você acha de melhor no seu coração, beleza? Então deixa falar, deixa criticar, deixa apontar, deixa dizer, porque cada um só dá o que tem. Quando José grita na casa de faraó, Eu sou José, como está escrito em Gênesis, ele disse, Eu sou o mesmo, eu cresci espiritualmente, eu amadureci espiritualmente, mas eu sou o mesmo que foi vendido. Mas eu tenho a oportunidade agora de matar vocês de fome. Eu tenho a oportunidade agora de deixar a família de vocês, as mulheres de vocês que ficou lá, padecer. Mas eu não vou fazer isso. Sabe por quê? Porque eu tenho presença. E quem Deus quer em palácio, não fica em cisterna. Quem Deus quer honrar, irmãos invejosos, não podem a validar. Jesus nunca teve problema com pecador, mas teve problema com religioso. Quem tentou contra Jesus? Os religiosos. Quem perseguia? Os religiosos. Então, meu amor, quem almeja a minha queda? Infelizmente são eles, mas deixa eu falar uma coisa. O meu negócio é com Cristo. Faça igual o salmista, eu elevo os olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A quem olha e diz assim, o que é que essa menina vaidosa, cheia de tatuagem, está fazendo aí? Eu estou mais tempo no evangelho. Eu estou mais tempo, e aí? Por que ela e não eu? Então, ninguém é salvo por tempo de trabalho. Ah, eu tenho 10 anos, eu tenho 15 anos, minha carteira está de aposentadoria, eu vou subir direto. Ela, ela não vai não. Ela não vai de jeito nenhum. Meu amor, não é tempo para ser aposentado. É o quê? Essa presença é arrependimento, é eu reconhecer todos os idos dos dias, que eu sou pobre e miserável, mas a minha alma anseia por ele. Que eu sou falha, sou pecadora, mas eu não posso dar um passo sem a misericórdia dele. É reconhecer, como disse o salmista, eu deito, eu durmo, eu acordo, eu viajo, eu vou para um lado, eu vou para o outro. Mas se não for essa presença, lubam de vaso e de varga, nada adianta na minha vida. Então, você tem que fazer igual José, não pagar com a mesma moeda. Eu vou ser trouxa, pastora? Não, você vai mostrar maturidade espiritual. É, maturidade, melhor dizendo, maturidade espiritual. Quando eu abençoo quem me abençoa, eu estou falando para ele, eu não sou igual a você. Porque abençoado abençoa. Quando eu trato bem quem me trata mal, meu Deus, meu Deus, eu estou mostrando para ele, ei, o meu nível de espiritualidade está bem maior do que o teu. Aí está o canal dela. Você querendo ir lá fazer uma visita, passa. Mas a pergunta é para você que está assistindo, tem alguma coisa de errado, uma mulher missionária se vestir elegantemente, né? Para ministrar a palavra de Deus ou louvar? Deixe aí o seu comentário, né? A interpretação, ela é muito variada. Cada um entende de uma forma tudo nessa vida. Por isso que ela já está calejada, já está acostumada a sofrer críticas e também elogios. Ela não se ilude nem com elogios, nem fica magoada ou abatida com crítico. Afinal, ela já tem 2 milhões e 200 mil seguidores no Instagram. É isso aí, meus amigos, mais um vídeo finalizado. Se você gostou, deixe aí o seu joinha, beleza? Compartilhe o vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho